A redução da poluição e emissão de carbono foi um dos temas abordados na reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Nesse sentido, o colegiado aprovou o projeto que prevê a obrigatoriedade de instalação de sistema de captação solar em novos prédios públicos do Estado. A proposta reforça que edificações já existentes com fins de atendimento público só serão obrigadas a implantar o sistema caso passem por um processo de reforma relevante. O autor do projeto, o deputado Jair Mioto, destacou a importância de investimento em energias renováveis. Justamente nessa esteira da transição sustentável para energias limpas, renováveis, os prédios públicos do Oravante têm que ter um sistema de captação de energia fotovoltaica, leia-se, energia solar. Então, nós podemos criar isso a nível de Estado, isso vai gerar, eu creio que não se lê custo, se lê investimento, pois vai diminuir o consumo de energia elétrica. Então, cada prédio construído pelo poder público para atender finalidade pública, então já contemplar as placas fotovoltaicas para captação de energia solar. Então, eu creio que é uma medida de investimento e de economia para o nosso Estado de Santa Catarina. E assim que eu digo, vamos lá. Obrigado.